Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo. Eu agradeço o senhor, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui para mais uma vez meditar na tua palavra. Obrigado, Deus, por essa pessoa que está nos ouvindo ou nos assistindo. Que o senhor possa impactá-la, possa abençoá-la, curá-la, salvá-la, supri todas as necessidades. Esse é o meu pedido. E neste momento nós estaremos estudando a palavra de Deus, lendo, meditando e hoje nós, mais uma vez, vamos estar meditando nessa Bíblia aqui. Não sei se dá pra você ver, vou virar aqui. É a Bíblia, é, ficou apologética. É a Bíblia apologética de estudo, né? Então, é a tradução, é, do João Ferreira de Almeida, essa edição é a edição corrigida, revista, tá? Corrigida e revista. Ela traz o texto, é, do original. Nós vamos meditar, é, no salmo de número cento e vinte e dois, essa Bíblia aqui é do Instituto Cristão de Pesquisa. depois você vai pesquisar Instituto Cristão de Pesquisa. É interessante esse site. E nós vamos para a palavra de Deus. Eu sou Edivaldo Brito e peço você, pra você nos ajudar, curtindo, compartilhando, nos ajudando a divulgar esse trabalho tão simples, mas com muito amor e com muita dedicação, não é? Então, Deus me chamou para essa tão grande obra. Se você puder nos ajudar, compartilhando, curtindo, deixando aí o seu like e se inscrevendo, se você ainda não é inscrito, pra nos incentivar a divulgar a palavra de Deus, tá certo? Se você também puder nos ajudar e nós vamos deixar na descrição desse vídeo algo para você. O nosso telefone é trinta e um DDD nove nove oito sete oito vinte e seis oito sete. Se você precisar de oração, nos ligue. Se nós não pudermos ir até a sua casa, com a sua permissão, nós estaremos também indicando alguém, né? Ou pedindo alguém pra isso, isso tudo dentro da sua permissão, tá certo? Então, você permitindo, nós estaremos fazendo uma visita aí na sua casa, tá certo? Ou enviando um missionário ou uma missionária pra estar orando, ungindo, tá certo? E repreendendo todo o mal em nome de Jesus. Porque tem coisas que o médico não faz, é só Jesus. Então, vamos à palavra de Deus, Salmo de número cento e vinte e dois, né? Salmo não tem capítulo, Salmo tem números, ok? E o título desse Salmo é Oração pela Paz de Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do senhor. É o que eu sempre falo aqui, eh, pros amigos, essa questão, sabe? É alegrar, nós precisamos nos alegrar, quando nós, nos convidam aí a casa do senhor, né? É, marca essa, esse versículo na sua Bíblia, pega um marcador, a própria caneta, não tem problema, né? Eu sempre marco, né? É, pra você sempre lembrar de alguns detalhes importantes, tá certo? Então, nós vamos dar continuidade, a palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que cura. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta. Jerusalém está edificada onde sabem as tribos, onde sobem as tribos, não é? É, então a gente observa o amor de Davi pela sua pátria, né? Então nós precisamos amar também a nossa pátria, nós precisamos orar pela nossa pátria, nós precisamos eh pedir Deus misericórdia pela nossa pátria, às vezes nós só sabemos criticar, nós só sabemos colocar defeitos e a gente sabe que existe falhas, mas nós precisamos ser profetas, bocas usadas por Deus, que toda palavra que sair da sua boca seja palavra profética, profetize sobre a sua cidade, profetize sobre o seu estado, o seu país, o seu bairro, sobre as pessoas bênçãos, não é? E Deus vai honrar a sua palavra. Então olha o versículo quatro, dando continuidade, onde sobem as tribos, as tribos do senhor até ao testemunho de Israel para adorar, para darem graças ao nome do senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, tá vendo? O amor de Davi, pela sua pátria, haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios, por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti, por causa da casa do senhor nosso Deus, buscarei o teu bem, é isso que nós precisamos, buscar o bem, buscar a paz, a ordem, o progresso, então tudo depende, às vezes, mais de mim, da minha dedicação, do meu esforço, sabe? Então nós precisamos disso, nós precisamos nos unir em oração, nós precisamos ir à igreja, na casa de Deus, agradecê-lo, suplicar o favor dele, às vezes nós temos tempos para tantas coisas e não temos tempos, tempo para ir à casa de Deus, nós por exemplo, nós temos um trabalho, é todo domingo, às dezenove e trinta e também toda terça às vinte horas, né? Se você quiser participar presencialmente, é mande aí uma mensagem no WhatsApp e nós iremos entrar em contato com você, te dar maiores orientações e nós fomos chamados para divulgar o evangelho, para falar sobre Jesus, a respeito de Jesus, das coisas que Jesus já fez e poderá fazer e continuará fazer por mim, porque para que tenhamos vida e vida em abundância, o mundo está um caos porque o mundo tem virado as costas para Deus, as pessoas não estão tendo tempo para Deus, imagina um filho que não tem tempo mais para os seus pais, não é a tristeza que trará no coração de um pai, então Deus como nosso pai supremo, ele está triste com a situação, com alguns de nós, as nossas atitudes e Deus através da minha boca, ele te fala, clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te as coisas grandes e ocultas que não sabe, então você tem que clamar a Deus, não deixe de congregar como é costume de alguns, muitas pessoas arrumam subterfúgios para não ir à igreja, mas tem tempo de ir ao supermercado, tem tempo de ir às praias, tem tempo de ir em tantos lugares, mas não tem tempo de ir à casa de Deus e às vezes arrumam desculpas, ah, vai ter aglomeração, mas quando chegamos nos supermercados, não tem mais distanciamento, aglomerado, né, as festas, os casamentos, os batizados, os aniversários, mas para a casa de Deus, a pessoa está com febre, está triste, mas Deus, ninguém engana Deus, ninguém engana Deus, então meu amigo, minha amiga, o nosso refúgio é na casa de Deus, o lugar mais seguro que existe é a casa de Deus, tá certo? Então eu te convido, vá para a casa de Deus, busque a Deus enquanto se pode achar, porque pode chegar o dia mal e eu oro por você, deixe o seu nome aí no vídeo, nos comentários, deixe o seu nome, o nome da sua família e nós vamos colocar no nosso caderno de oração, a nossa lista de oração e nós estaremos orando juntamente com os demais por você, então deixe o nome, o seu nome, se quiser deixar o seu telefone, o nome da sua família e nós estaremos apresentando a Deus e Deus por certo irá te abençoar, tá certo? Até o próximo vídeo, um grande abraço, eu sou Edivaldo Brito, como eu já falei, missionário, né? Alguns falam pastor, falam missionários, na verdade sou um servo de Deus, a serviço do reino, então eu peço a você, nos ajuda a divulgar esse canal, compartilhe com seus amigos, se inscreva, deixe um comentário, né? Deixe o seu like, porque o robô desse sistema, ele precisa entender que esse vídeo, esse canal é relevante, como ele vai entender isso? É você deixando o like, aí é você se inscrevendo, é você compartilhando, você comentando, então não é uma pessoa que analisa, é um robô, então ele precisa entender, ele só vai entender que esse canal, esse vídeo é relevante se você fizer isso, tá certo? Até o próximo vídeo, um grande abraço, um beijo no seu coração.